Então tá, para o nosso próximo tópico vai ser uma função de um tipo específico, vai ser a função afim. Por que eu escolhi esse tipo específico para ti? Porque cai bastante, cai bastante, aparece bastante, todo ano eu estou fazendo alguma questão de função afim, então vamos treinar ela. Uma função afim é aquela desse tipo aqui, 3x, igual a gente estava treinando, mais 2. Então ela tem que ter essa característica, a gente pode nomear ela, claro, isso aqui vai ser um f de x igual a 3x mais 2, quando ela tem essa carinha especificamente, ela é uma função afim, vamos escrever outro exemplo? Eu posso escrever com outro nome agora, g de x igual a 5x menos 4, isso também é uma função afim, repara que elas são semelhantes na estrutura dela, elas são muito parecidas, não posso falar que elas são iguais, porque os números são diferentes, mas elas são semelhantes, tá? Esses carinhas aqui, que estão no começo da função, o 3 e o 5, eles são chamados de a. Então qualquer anunciado, se tu ver alguém se referindo ao valor de a da função, é o carinha que vem na frente do x. E esses carinhas aqui, que vêm depois, esse cara aqui é chamado de b, perfeito? Então esse é o a e esse é o b da função. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo memorizar isso para treinar você, para treinar você que no anunciado, quando alguém transferir um a e um b, agora tu sabe o que significa, não tem uma fórmula maluca, é mais uma questão de definição, de saber onde é que eles vão, tá? Agora, o a também é chamado, mais formalmente, de coeficiente angular, tá? Parece bastante isso, e é fácil de lembrar, porque angular começa com a, né? Então, coeficiente angular. Então se alguém falar que o coeficiente angular de uma função é 8, tu vai lá e troca na frente do x por 8. Vamos treinar um pouquinho mais isso daqui, então, com o exemplo? Olha só. Então eu tenho essa estrutura da função, vamos lá. O que a gente aprendeu? O valor de a aqui é quanto? É 7, tá? Pronto, tranquilo. Eu sei que coeficiente angular dessa função é 7. O valor de b é menos 2. Até lembra um pouquinho o Bhaskara, que a gente pega o a, o b e o c, né? Mas não é a mesma coisa, tá? Aqui a gente não vai fazer nenhum Bhaskara. Tem o 7 e o menos 2, que são os coeficientes angulares. Tranquilo. Vamos entregar agora um valor para a minha função. Vamos entregar 1. Então f de 1 vai ser igual a 7 vezes 1 menos 2. Então repara como eu faço essa conta com cuidado, porque o vezes tem que vir antes, né? É 7 vezes 1, que é 7, menos 2, 5. Então eu sei que o f de 1 é 5. Vamos achar agora o nosso f de 2. f de 2 vai ser igual a 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Menos 2, 12. Tranquilo. Vamos achar agora o meu f de 3. Meu f de 3 vai ser 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Menos 2 vai ser 19. E por que eu estou fazendo esse exercício contigo? Porque eu quero que tu perceba uma coisa. Entre o f de 1, f de 2 e f de 3. Então tem um padrão neles. Olha só. f de 1 deu 5, f de 2 deu 12, f de 3 deu 19. f de 4 seria esse carinha mais 7. Está pulando de 7 em 7, né? 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 7, 26. Então eu sei que f de 4 seria 26. Por quê? Por causa do A. Então o meu A é o que define de quanto em quanto as coisas vão saltar. É por isso que o nome dele é angular. Se a gente fizesse o gráfico, é ele que define o ângulo. Porque é ele que define quanto as coisas estão saltando. Então perfeito. Esse cara é o coeficiente que faz a variação dos meus valores. Repara que o menos 2 é uma coisa constante. É uma coisa que sempre está lá. Você sempre vai subtrair 2 na conta. Mas esse cara aqui é o ângulo. É o quanto que ele vai saltar. O quanto que ele vai variar. Pô, professor, eu nunca tinha visto essa visão em cima de função. Pois é, mas ela é fantástica. Vou fazer uma questão do Enem contigo com essa visão. Vou ler ela pra ti. Olha só. Então, olha essa questão que está na tua tela agora. Que caiu no Enem recente, tá? Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares extra por hora. Agora o comando da questão. Olha só. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período é... Então, olha só. Tem 5 alternativas aqui, todas elas com um funcionamento bem diferente, né? Então, comigo aqui no quadro. Olha só. Ele vai pagar 24 dólares pra ter acesso livre na bicicleta ao longo de um ano. Ou seja, se ele usar todo dia meia hora, vai ser 24 dólares. Se ele nunca comprar hora extra, vai ser 24 dólares. Ou seja, eu não vou colocar um X com o meu 24 aqui. Porque esse 24 não tá variando, né? É só 24 mesmo. Então, eu poderia dizer, a princípio, que o valor do custo pra usar a bicicleta é 24. Olha só. Você tá usando 30 dias, 20 dias, 365 dias, não importa. Você vai pagar 24 dólares. Só que esse X aqui não tá querendo variar esse 24. Tá querendo variar o número 3. O número que varia é o 3. Por que 3? Porque é 3 dólares por hora extra. Ou seja, na montagem da minha função aqui, esse X aqui é quantas horas você tá usando. Repara, quantas horas você tá usando não muda o 24. Por isso que ele não tem um X aqui. Mas vai mudar o 3. Então, você tem que agregar aqui, tem que somar um 3X. Agora pronto. Agora, esse daqui é o valor que ele vai estar pagando pela bicicleta por hora extra que ele usa. Então, se ele pagar anuidade 24, pegar 3, multiplicar pelo número de horas extras, vai dar aqui o valor que ele vai estar pagando. Essa é a função. Claro, na alternativa não tá assim. Na alternativa ele tá escrito assim, ó. F de X igual a 3X mais 24. Por quê? Porque ele tá querendo deixar bem no modelinho, no modelinho preparado de função afim, ó. Esse é o A, é o que varia. E esse aqui é o que é constante. Tá vendo como a visão do que é variação e o que é constante dentro do contexto de função afim? Deixou uma questão que era pra ser difícil, baixo índice de acerto, tá? Deixou agora uma questão fácil. Então, é legal ter essa visão sobre função. Então, a alternativa certa era essa, que era a alternativa D e pronto. Completou a questão, pode seguir com a prova.